Nesta sexta-feira, nós vamos realizar a maior distribuição de vacinas para a primeira dose do nosso Estado. São exatamente 269.990 paraibanos e paraibanas que vão poder ser vacinados de imediato com a vacina AstraZeneca em todos os municípios da Paraíba. Quanto mais gente nós vacinarmos, mais vamos poder reduzir os casos graves de complicações por causa do novo coronavírus e, evidentemente, por conta das suas variantes, inclusive a variante Delta que tem chegado aqui recentemente. E é isso que demonstram os estudos científicos importantes. Com base em decisões técnicas, vamos acelerar o ritmo para salvar mais vidas. Com mais vacinas, com o uso de máscara e o distanciamento social. Vamos poder retomar a vida normal mais rapidamente. Volto a dizer, amanhã praticamente 270 mil doses de vacina para utilização como dose primeira serão distribuídas entre todos os 223 municípios do Estado. E eu faço um apelo a cada prefeito, a cada prefeita desse Estado que possa agilizar essa vacinação para que a gente proteja cada vez mais pessoas.